Olá pessoal, então bem vindos a mais um vídeo de pesca, hoje era para ter ido pescar com a Joel, eu convidei-o para vir comigo aos barbos, queria meter o vício em mais um, depois do Pedro era a vez do Joel, mas ele hoje já tinha um compromisso, ele ia pescar nas lagoas ao Oxigã, mas é um pouco longe da minha casa e eu hoje tinha que ir mais cedo por acaso então tive que recusar, não podia, nem eu nem ele, vai ficar marcado para o outro dia, entretanto, como ele foi aos Oxigãs, o que é que eu pensei, bem este ano ainda não fui aos Oxigãs, vamos hoje, ok? Acompanhem, é claro que eu não vou só aos Oxigãs, vou aos Oxigãs e à minha espécie preferida, barbos, vamos ver como é que nos corre a minha abertura, no mês 6, mas é a minha abertura! Acompanha! 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 Aqui está, GoPro Start Recording. Aqui está um, hoje trouxe duas canas, aliás trouxe três, uma T-Fly, uma com uma Nails e uma T-Fly para ir aos Barbos. Estava a pensar, no início do dia, dedicar-me um pouco aos Axi Gans e depois, à medida que o dia ia avançando, passar então para os Barbos. Foi uma aposta bem ganha, apanhei em Topwater. Vamos tirar uma fotozinha e vamos libertá-la. Vamos lá. 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 Direito-me ao fundo. Bom, o primeiro está tirado. Vamos ver como é que continua a correr o dia e à medida que o dia for avançando, vou realmente para a minha espécie preferida. Não é que os oxigares não sejam bons, meus amigos, eu gosto, mas acho que cada qual tem direito a gostar mais da sua espécie, não é? Eu gosto mais do barro. Mas para já, vou tentar tirar mais alguns, vamos ver como é que ocorre, então pode apanhar estas ervas aqui, vamos ver. Estou a fazer uma ligeira curva com a amostra para que ela pule fora d'água. Estou pronto, está recortando. Parece que são todos deste lote, vejam. Mas, nunca pior. E, há gosto com ele. E valeu. Estou pronto, está recortando. Estou pronto. Tinho. I packageso. Estou pronto. Estou pronto. olhem mais um minuto a chegar tudo tudo aqui as pessoas não estão com nada não 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 Esse é mais bonito Veja Bom, o que que tá aí, ó? E? E aí, vai, ó E aí 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 Música Música Beba a água caninha! Música 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 Por isso é que foi mais difícil. É maiorzinho. Música 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 e eu queria mostrar que é igualmente efetivo, não é? Barbos comem insetos, acho que toda a gente sabe isso. E em segundo lugar, porque esta zona aqui está mesmo muito, muito, está pouco baixa, muito pouco funda e então eu não tenho profundidade suficiente para animar os anails. Então já aqui está, não sei se vocês conseguem ver, que está no meio do deserto. Tenho 10 kg de ervas e um barbo. Acho que assim já dá. Bem, vamos lá então. Este é o peixe. Bonito barbo. É a primeira coisa. Ele já nos deu a luta. Bom rapaziada e a pesca acabou. Foi uma manhã muito interessante. Muito peixe. Peixe decente, salvo erro 6, 7, não sei. Não, 6. Tirei as chigãs decentes e 3 barbas decentes. Tirei muitos as chigãs pequenininhos, mas isso não, contém nem sequer vou mostrar. Aliás, mostro um tirado com o Mayfly, só mesmo para o godo. Bem, espero que tenham gostado. Mais uma manhã. Eu gostei, adorei e até à próxima.